O dinheiro para mim nunca foi felicidade Mas viver sem esta mola a herança é saudade Porque nosso coração sempre sente uma vontade De gozar das maravilhas que Deus fez pra humanidade Esta mola compra tudo, compra um telho e um chapéu Mas não compra inteligência e nenhum lugar no céu O dinheiro compra a cama, muito luxo e a comida Mas não compra um remédio para desalvar a vida Agora chegou a vez, juro até pelo divino Que o dinheiro é necessário, mas não muda o destino Você pode acreditar na santa divina luz Foi por causa desta mola que Judas traiu Jesus Nossa origem foi um pó, isto é pura verdade Por aí podemos ver que não temos autoridade Só o poder superior com a sua divindade Feita terra, seu tapete, pra nossa felicidade